E aí galera beleza? Eu sou Tom Santana, estou de volta aqui com mais um vídeo aí de The Evil If Continuando aqui o décimo capítulo, estamos na segunda parte aqui do décimo capítulo Se você já é inscrito, assistiu a primeira parte aí, já deixa aquele like aí para ajudar na divulgação Se ainda não é inscrito, inscreva-se e confira os canais parceiros aí galera Que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo aí para vocês conhecerem e se inscreverem Vamos dar sequência aqui no capítulo Vamos ver o que nos aguarda Eita, olha a Laura aí Achei que eu tinha dado fim nela no capítulo 5 Mas pelo jeito eu vou ter que enfrentar ela de novo Eita, olha a Laura aí Será que vai dar tempo? Corre meu filho, corre Corre meu filho Essa foi por pouco hein Vamos continuar Esqueci de falar Esqueci de falar também galera Eu dei um upgrade aí no No Sebastien Melhorei a corrida dele Posso usar a corrida por mais tempo Melhorei também Precisão com a escopeta E a capacidade dela também De munição E vamos continuar aqui Não vai parar esse fogo não Acho que aqui dava para pegar Ah mano, isso aqui É, pelo jeito acho que não dá não Bom, não vou ficar perdendo tempo aqui né Ah, vamos passar para o outro lado Acho que vou ter que querer isso aqui É, foi isso mesmo É, mas não abriu nenhuma passagem É, não vai dar para pegar mesmo Vamos lá Ih, foi ela Corre, 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 corre Outra alavanca aqui Ah, isso é hora de cansar Ah, isso é hora de cansar E agora Cadê ela, cadê ela Ah, esse fogo não para Caramba Ah, já parou o fogo Corre, 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 corre Sobe, sobe Caramba Caramba Já está aqui em cima Ah, achei Corre, corre, corre E agora E agora Onde eu vou Ah, tem que acertar ali para atingir ela E agora Onde eu vou Tem que acertar ali para a passagem aqui Eita, mano Ah, aqui é o mesmo Caramba, agora já está aqui, mano Retirar nesses negócios Eita Eita E que lado errado Já tem outro desse lado Nossa, ela estava bem do meu lado Quase que eu ia caindo É, acho que tem outro dispositivo ali Outra valva Eita 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cabe, cabe, cabe a válvula. Ah, tem três válvulas. Não, não, não. Ah, tem três válvulas. Ah, tem três válvulas. Ah, tem três válvulas. Ah, vamos ver desse jeito. Cadê a passagem, mano? Ah, é aqui. Corre, 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 corre. Ah, não acredito que ela me pegou ainda. Ah, não acredito que ela me pegou. 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 Ué, eu voltei para a mansão do capítulo 9. Vamos lá então, né? Só espero que não tenha que enfrentar nenhuma armadilha, né? Não tem nada aqui. Olha o doutor maluco aí, fazendo alguma experiência com o Leslie aí. Não, realmente. Porque parece que você está fazendo um outro monstro para mim. Eu não tenho tempo para isso, detetive. E nem eu. Leslie já estive aqui antes e me voltou. Ele sobreviveu sendo ligado com o Uvik, o único paciente que eu conheço. Maravilhoso. O que isso tem que fazer com algum tipo de isso? Ele é o caminho para fora, detetive. O único caminho para trás. O sombra! Não, está funcionando. O doutor está com a conversa fiada aí, dizendo que a experiência com o Leslie vai salvar todo mundo. Mas não acredito nisso não. Esse doutor aí tem muita coisa suja aí, as ambições dele. Vamos ver o desfecho aí do final do capítulo. Leslie, você está tudo bem? Deve ter. Por que não? Eita, agora... Agora eu me lasquei mesmo. Isso é isso. Doutor, run! Ele quer o mesmo que nós. Ele... Ele quer que saia. Não! Ah! E aí, eu sei que estamos aqui. Caramba, onde está batendo? Aqui não é. Reuven tem que ser realmente cansado agora. Descubra um terminal de Stem? Nunca pensava que ele iria tão longe. Espera, Stem? Ele deve estar perto de se separar com o passado. Tudo que ele tem, é a conexão com o presente. A completa Stem no hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? That's where he'll be, waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone. É, parece que temos que chegar antes de alguém aí no hospital psiquiátrico. Pra evitar que essa vingança aí seja feita aí. Pelo menos foi o que eu entendi. Vamos continuar aqui. Opa, volta. Ah, não dá nem pra pegar, mano. Eita, bichão. Você é louco, mano. Vamos ter que enfrentar esse bicho feio, mano. Sobe, meu filho. Sobe. Isso. Demissão. Será que tem mais nada aqui? Eita. Vamos embora daqui, mano. Bichão feio, mano. Bichão feio, mano. corre meu filho corte vai ficar aí parado morri E aí E aí E aí E aí é vou usar usar muito rio aqui o jeito Carrega logo essa arma, hein, Felipe. Aí, na granada. Acabou a granada. E agora? Morre, Felipe. Finalmente, mano. Finalmente esse cara morreu, mano. Gastei granada, gastei rifle. Olha, faltou... 3... 3 munição de rifle. Pegar os itens aqui, né. E aí. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.